Olá amigo, Salles Armeiro fazendo agora a montagem junto com o Giovanni do revolver 454 Olha o monstro, né? Olha aí, olha aqui ó, 454 Vou fazer agora a montagem dele, passo a passo E eu espero que nesse momento a gente na realidade consiga transmitir Aos meus amigos, aos meus irmãos, amantes das armas As informações necessárias para que possa fazer a manutenção e a limpeza de terceiro escalão Olha, isso aqui é terceiro escalão, certo? Aqui foi desmontada todas as peças E esse segundo escalão, o que é? Você só tira a empunhadura ou placa de punho Desmonta o tambor e muitas vezes tira a placa do mecanismo Aí é segundo O que é primeiro? É informação de punho e defeito em qualquer arma Então você vai pegar a arma, vai verificar E aí vai na realidade identificar algum problema Pronto, vou começar Mas de antemão, deixa eu fazer aqui uma Uma demonstração de uma situação De um guerreiro, né? Esse guerreiro inclusive aqui É a pessoa que eu vou mostrar um vídeo, né? Peço até desculpa pessoal, eu gosto de falar muito do né Mas é o costume Olha o vídeo aí O meu revólverzinho é esse aqui, ó Montar o 85 Eu montei ele Acho que eu tava olhando no manual Acho que eu montei da maneira certa Aquele manual Não fica muito explícito, sabe? Estradinho Deixa eu ver aqui se eu consigo Olha lá a ruela, olha lá Essa ruela aí, ó Tá vendo? Deixa eu tomar com a mão Melhor aqui Aí, ó Surraia a linha aí, ó Será que tá certo? Montei do jeito certo Beleza, meu irmão É isso aí Will Bem, vou mandar agora pra o meu amigo Alexandre A informação que ele pediu Em relação à situação Da ruela de espaço Entre o tambor e o cano Irmão, tá aqui, ó Você falou dessa inclinação Dá pra mostrar aí, meu Vitor? Dá sim, senhor Ó, ela é reta Vou pegar esse papel aqui Ela é reta aqui, essa parte de cima E essa outra parte, ela é inclinada Ela tem essa inclinação, né? O certo O certo é a parte reta Ó A parte reta pra baixo A parte reta pra baixo A inclinada fica pra cima, ó Vou dar um arranhãozinho aqui Pra que vocês possam entender A parte certa Essa é a parte Inclinada E essa é a parte reta Então a parte inclinada É pra cima Ó Tá aqui onde eu arranhei, ó É Então essa parte de fora É essa parte aqui, ó Inclinada A parte que é reta Que você colocar Ele também vai funcionar Porém O espaço que tem embaixo do cano Provavelmente Ele vai ficar roçando Então essa inclinação Já é pra Liberar O espaço Vamos montar primeiro o tambor O 454 A mola dele É uma mola simples Né? Vou colocar um pouco de óleo Já vou olhar aí Esses revólver Que na realidade Existe Uma pressão maior Na munição Eles colocam Esse retém Retém Que faz o travamento Da parte Do eixo Pra evitar Que ele possa Abrir Depois me disparo Ó Coloquei a mola E agora eu vou colocar No tambor Ó Vou agora Colocar a parte Do Da vareta do extrator Vareta central do extrator Que faz O travamento Do tambor Coloquei mais um pouco de óleo Que é pra ele Poder ficar Funcionando Lubrificado Vou colocar agora A mola Uma mola que pra mim Não tem função Se a vareta fosse completa Seria melhor Ó Agora eu vou colocar Ó Não precisa Daquela força Extraordinária Ó Bem aliadozinho Vamos montar agora O percussor Ó Percussor Mola Alojamento Eixo do percussor Vou colocar com alicate Porque ele é pequeno Pra evitar Que na realidade Pessoal É um prazer Muito grande Pra mim Poder fazer Esse tipo De trabalho Mostrando a vocês Na realidade O nosso Conhecimento Que na realidade Eu estou aprendendo Bom mesmo Era meu avô E meu pai Esse sim Esses dois Eram verdadeiros Heróis Né Coloquei o ferrolho Coloquei o dedal E agora Estou colocando O parafuso Do dedal Serrilhado Vou colocar Mola Mola Do Ferrolho Olha aí Salles Eu fui montar O meu revólver E aí De repente Eu perdi A mola Do ferrolho Perdi A mola Do mergulhador Perdi A mola Do impulsor Ele vai funcionar Com duas molas Quando você Tiver um tempinho Você consegue Outra E bota no canto Como é que você Vai fazer O ferrolho Pode trabalhar Sem a mola Não tem risco De você Ficar na mão Ah eu vou trabalhar O cara é da área De segurança Eu desmontei Fazendo E perdi Uma mola A necessidade Da mola É aqui Faz o funcionamento Do retém E essa aqui Que faz o funcionamento Do impulsor Do tambor Essa mola Aqui Ela tem que ter Mas ela não é Tão necessário Ela é como aquela Veiazinha Que a gente tem Na perna Que pode tirar Para fazer A situação Da safena Então Ela não é Tão necessário Pode trabalhar Sem ela Sabe Mas onde eu consigo Uma mola dessa Pessoal Deixa a gente Jogar aqui Aberto Existe isqueiros Me dê aqui Esqueiros Existe isqueiro Que a mola É mais aberta Abaixo Você pegar Outra Pega um alicate De corte E conta A quantidade De elos Que tem na mola Fechou Cortou Botou No canto Ó Ah Eu ia correr Com o armeiro Para gastar lá Duzentos reais Um isqueiro Três reais Cinco reais Cinco até o isqueiro E aí você Já ficou Funcionando normal Então Isso é uma dica Para os meus irmãos Amantes das armas Que na realidade Gostam de desmontar E fazer a limpeza Na sua arma Mas só faça a limpeza Após Duzentos disparos Duzentos e cinquenta Disparos aliás Após duzentos e cinquenta Disparos Tá bom Antes de duzentos e cinquenta Não compensa Eu vou tentar desmontar Na sua arma Toda hora Vou colocar agora O retém Como eu já coloquei O retém Vou colocar um pouco De óleo Na sede Do impulsor Veja aí Tem que estar fazendo Do rodar Então Toque aí Na sede Do impulsor Tá certo É Pessoal Tá juntando Ponto Pouso Diga aí Que eu estou Falando aí Viu Falei Deixa eu falar aqui Só um minutinho Dá pausa aí Bem pessoal É Como a gente mora Numa casa Emendada com outras casas É a casa da minha mãe A gente tem cachorro A gente tem Galinha Tem um gâncio Inclusive E aí Quando entra a pessoa No quintal Ele faz aquele barulho Que é uma coisa normal É animal Né Mas aí eu fui pedir Para o pessoal É Deixarem a gente Terminar aqui a filmagem Porque atrapalha Né Atrapalha Bem Coloquei Mola no mergulhador E agora Certo Que eu fiz Que eu fiz Nos cinco tiros Eu vou fazer aqui Ó Ó Ela vai subir Até o Percussor Tá dando para ver aí Tá sim senhor Ó Vai subir até o Percussor Ó Tá ficando Vou colocar um pouco de óleo Ó Geralmente pessoal Quando eu coloco O óleo Eu coloco O compressor Para dar um assopro Para ficar Numa situação De Bem distribuído O óleo vai Na realidade Circular por todo canto Ó Aqui o funcionamento do cão Ó Tá vendo aí a barra de percussão Dá para ver o percussão Dentro Dá não né Dá sim senhor Pronto ó Geralmente faça isso Com o seu revólver Sem ter barra de percussão Para evitar que você possa É De repente Montar E na necessidade Ficar No prego Né Há uma situação Que se você não testar O percussão Ele pode ter problema Pronto Inclusive a mola A pressão Da mola Desse revólver 454 É exageradamente Pesada demais É No futuro Eu vou fazer O amaciamento Do revólver Desse aqui Em relação Ao funcionamento De gatilho e cão No momento Eu ainda não fiz Até porque É uma arma Que nem todo mundo tem Mas dá para deixar Mas dá para deixar ele Com um funcionamento Melhor Certo O próximo vídeo Será o vídeo Do K38 Smith Wesson Foi do meu avô Vou inclusive Vou inclusive Vou fazer A desmontagem Para um guerreiro Do youtube Que tem um E quer fazer uma limpeza Mas que não tem coragem De desmontar E na região Que mora Não tem Nenhum armeiro Pessoal Esse aqui é o parafuso De fixação Do Fixação do eixo do tambor Ó Coloquei óleo Internamente Isso aqui é o Mergulhador em mola Vou segurar Com o alicante Para ficar mais fácil Mergulhador em mola Coloca dentro Ó Aqui merece Uma atenção maior Na hora De colocar Do canto Por quê? Porque você coloca óleo E aí vai evitar Que a mola Trave dentro E desencripante Nem pensar Vou colocar A empunhadura Né? Porque tem um desastre Do dedo E aí a gente vai fazer Cinco disparos Né? Cinco disparos Para que possa Ver O trabalho E como a espoleta É a mesma espoleta Que a gente usa Para Fazer a recarga Do 38 Do 357 Então Ela não tem Uma potência maior É igual Tá certo? Que eu digo Para a gente fazer Mas eu não trabalho Com recarga pessoal Não trabalho Porque o meu trabalho Ele não permite Toda hora Se usar a munição Recarregada Ó São estojos Do 454 De onde eu Vou fazer agora Cinco disparos Né? Giovanni Eu vou fazer Três E tu faz dois Né? Eu vou fazer assim Eu vou fazer um E vou te entregar Aí tu faz dois Aí eu fecho o outro Tá bom? Pessoal Muitas vezes Quando a gente faz Esse tipo de teste É Há uma situação De a esponeta subir Por quê? Porque a carga É somente do bojo Né? Quando a carga É dentro do estojo Aí na realidade Ela se permanece No alojamento Sem estufar Se ele estufar Fica mais ruim Da gente girar Porque ele trava Na armação Mas vamos lá Um Dá dois Giovanni Aí Pronto Vou fazer um armado E vou fazer o outro Mal mal Quatro Cinco Quatro Mandando agora Um abraço Grande Pra meus irmãos Dos loucos Por pistolas Né? Assim João Vitor O nome do grupo? Assim senhor Louco por pistolas Meu amigo Willam Willam Vou fazer um vídeo Pra você E pra o seu grupo E pedir na realidade Que vocês Tenham atenção Com a nossa situação Do crescimento Porque você mesmo Me mandou um vídeo Dizendo que O seu pessoal Vão nos dar Aquela força Aquele apoio Pra gente Terá Os 50 mil De antemão Sales Armelho Do Brasil E Giovanni E João Vitor E Jacinto Pra todo o Brasil E os países Lá fora Muito obrigado Meu Deus E muito obrigado Meus irmãos Amantes das armas Um abraço Pra o Gleixo Da Polícia Federal Um abraço Pra o Eduardo Da Polícia Federal Inclusive o Gleixo Vejo que é o revolzinho dele Aquele que eu fiz O disparo Sem os canos Tá? Um abraço Gleixo Um abraço Tchau 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 Tchau